Mas por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também Ou será que você não tem cor Não sabia o que é paixão Vai dar valor a quem te quer Cuidado que o mundo dá muitas voltas Ou quem sabe você gosta De alguém que não te quer Ou vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também Ou será que você não tem cor Não sei por que você não tem cor E como eu sou E você não tem cor E como eu sinto por você Ou vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor Alô, Liz, Laura, Maria Júlia, Maria Cecília, Alô, Jasmeiro, Terezinha Todo mundo que tá aí assistindo em casa Muita, meu velho Alô, Valzi Puxa o pal, Valzi Puxa o pal, Valzi